Boa tarde pessoal, bom dia, boa noite. Olha eu aqui de novo com mais um videozinho aqui no canal mostrando aqui pra vocês como é que tá minha horta. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso tema de hoje vai ser a salsa, gente. Vou mostrar pra vocês minha salsa aqui, como tá show. Só eu usando aí aquela solução nutritiva nela e o NPK 1616, 16, 3 vezes 16, né pessoal. É isso aí, eu vou lá mostrar pra vocês como é que ela tá bem desenvolvida. As coisas aqui já tá tudo pequeno ainda, desenvolvendo. A alfacezinha aqui a gente plantou hoje, de manhã. Olha aí pessoal, aqui tem que molhar bem molhado porque senão não vai não. Aqui a gente começou aqui um coentro de muda, gente, ó. A gente plantou aqui, esse coentrinho aqui é de muda, ó. Cantou ontem também. Olha aí como é que eles estão. Não murchou, só hoje foi de 40 graus, mas ele não murchou não. Aqui é canteiro do alho. Aqui, gente, é a salsa. Olha só a salsa. Olha que show de salsa, pessoal. Pra vocês verem a belezura aí da salsa. Que linda. Usando aí a nutrição nelas e o NPK 16. Olha aí, gente, ó. Você não vê direito, pensa que é salsão. Mas não é não. É a salsinha mesmo, gente, ó. Olha que linda. Aqui na região, o pessoal tem dificuldade, né? Não é que tem dificuldade, é porque a salsa é difícil mesmo da gente produzir ela. Mas aqui, glória a Deus, a gente não tem esse problema. A gente planta, sameia ela nas bandejas. Olha aí que salsa linda, ó. A gente sameia ela nas bandejinhas, né? Aqui é o corte que a gente já deu, gente, ó. Aqui a gente corta. Esse lado aqui a gente já cortou, ela já tá saindo toda de novo, ó. Corta e ela sai de novo. Essa belezura aí do lado dela aí é o coentro, gente, ó. Aí, como é que tá esse coentro? Ó, gente. Ó que show de coentro. Aí lá do lado tá a salsa, ó. A salsa aí, ó. Aqui plantei, a gente plantou uma carreirinha de coentro, porque não deu pra... A salsa não deu. Aí a gente plantou mais na bandeja ali pra tá... Ó o coentro aí, gente, ó. Ó que lindo. Vou lá na estufa mostrar pra vocês a bandeja de salsa. Ó, gente, a salsa aí, ó. Muito bonita. Vou lá na estufa mostrar pra vocês a bandeja de salsa, as mudinhas. E, gente, aqui é alface, pessoal. Ó o tamanho dessa alface aí, ó. Ó que belezura de alface. Show! Aqui, pessoal, cheguei aí, ó, na rodinha de salsa aí, ó. Ó. Que bonitinha. Vou soltar uma bandeja mesmo dela. Que, gente, é alface. Que é americana. E aqui... A bandeja da alface vanda, né? Aquela ali que vocês acabou de ver. Aquelas alfaces gigantes lá. E aqui, pessoal, ó. Ó que tapete bonito. Aqui é os quiabos. A rodinha de quiabo, gente. Tá vendo? A rodinha de quiabo aí que a gente coloca eles... Planta ele aí na bandeja. Que é pra... O grilo não comer, né? A gente planta diretamente na terra. O grilo come. Aí, gente, ó. Vou tirar uma mudinha aqui pra vocês verem aí que... Belezura. Não dá nem trabalho de tirar as... A mudinha de alface. Ó, gente, ó. Que linda. Pessoal só grava, né? É ruim. Aí, gente, ó. Aí, essa mudinha aqui, gente, tá com 15 dias que a gente... Plantou ela aqui na bandeja. Olha só o desenvolvimento dessa muda de alface. Desenvolvimento dela tá ótimo. Aí, com 15 dias, a gente já muda aí. Pra terra do escanteiro. Aí é a salsa. Aqui é a muda de morango. Já tá no ponto aí da gente fazer... O transplante dela pros escanteiros. Dos moranguinhos, né? A mudinha de morango. Aqui é as alfacezinhas novas, pessoal. Que vocês veem esses dias aí, ó. Como elas estão. Já tá show de bola aí, ó. Desenvolvendo bem. Aqui é a cebola, ó. Né? Pois então, pessoal. Esse foi meu vídeo de hoje aí. Mostrar um pouquinho da horta. É... Já tem uns 5 dias que eu postei um vídeo aí no canal, né? Não é falta de conteúdo, não. É falta de tempo mesmo. Mas... É... Tirei aqui um tempinho pra tá fazendo um vídeozinho aqui. Quem gostou do... Conteúdo aí, já se inscreva no canal. Curte, compartilha. Que é pra tá... Incentivando a gente a tá fazendo mais e mais vídeos, né? Que é o plantio de couve da gente, ó. Olha só. Isso foi tudo bem limpinha, gente, ó. Olha. Espero que vocês gostou do vídeo aí. Fiquem todos com Deus. Dúvidas, sugestão, elogios nos comentários. Tchau, tchau.